Bem-vindos a los quartos de final de Copa do Brasil, com um poquito de acento castelhano. Não entendeu muita coisa, não é mesmo? Copa do Brasil, Marcelo Duona rando em espanhol? Mas calma, porque eu vou te explicar. É assim que podemos resumir a Libertadores deste ano. Das oito equipes classificadas às quartas de final, cinco são brasileiras. Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. O que levou o torneio sul-americano a esse domínio verde-amarelo? Um conjunto de fatores apontado pelo jornalista especializado em negócios do esporte, Rodrigo Capello. Algumas coisas mudaram, né? A partir de 2017, a quantidade de clubes brasileiros que passou a se classificar para disputar competição aumentou. Então, não é que isso sozinho explica. Mas quando você tem clubes com mais dinheiro de mídia e com uma moeda mais forte, quanto mais clubes desses entraram na competição, maior a chance deles avançarem e irem mais longe. Além dos cinco clubes brasileiros, restaram três argentinos. O desafio de estudiantes Vélez Sácio de Itadieres não está só dentro de campo, mas também em minimizar o desequilíbrio financeiro sentido até mesmo pelo poderoso Boca Juniors. Como explica Rodrigo Capello? O Boca Juniors tinha uma folha salarial de mais ou menos uns 100, 110 milhões de reais. Esse é um orçamento que coloca o Boca Juniors, assim, do tamanho do Bahia, do tamanho do Fortaleza, um pouco abaixo do Atlético Paranaense. Ou seja, se o Boca estivesse disputando o Campeonato Brasileiro, já seria difícil. Quando a gente fala de Vélez, o Vélez tem 40 milhões de reais, o que é um orçamento do tamanho do Havaí, do América Mineiro, o menor do Atlético Goianiense. O ex-zagueiro Antônio Carlos Zago é o atual treinador do Bolívar, clube já classificado a Libertadores de 2023. E para o campeão do torneio pelo São Paulo lá em 1992, o aspecto financeiro de cada país vai sempre ditar os favoritos da competição. A Argentina vive um momento muito ruim economicamente. Eu acredito que o Brasil, hoje, é o melhor país da América do Sul. Os outros países também encontrando um pouco de dificuldades. Acho muito difícil uma equipe boliviana ganhar um título da Libertadores. Vai ser importante também medir força contra as equipes brasileiras. E para o jornalista Rodrigo Capello, esse domínio brasileiro pode ser desinteressante do ponto de vista comercial. Você vai conquistar patrocinadores fora das nossas fronteiras continentais? Você vai buscar receita no mundo? Como é que você vai vender esse produto se ele está sempre muito focado nos clubes brasileiros, se ele está sendo dominado por brasileiros? Isso não pode acontecer.